E falando sobre a capacidade do ser humano ser um canalha, a notícia de hoje é até um pouco curiosa, é meio bizarra, mas nem sei se é engraçada, acho que não tem graça nenhuma, mas quem sabe, quem sabe vocês achem ela engraçada. Uma pessoa foi condenada a cadeia após fraude com carta de Pokémon. Mais uma vez uma notícia de Pokémon envolvendo algum tipo de crime e nós vamos falar sobre isso, acreditem se quiser. 57 mil dólares com carta de Pokémon. Bom, este foi o resultado da estupidez de um malandro, abre aspas, fecha aspas, espertão, muito espertão, que terminou em uma sentença de 3 anos de cadeia lá na Geórgia. Calma que eu vou explicar pra vocês como é que uma carta de Pokémon fez o cara parar na cadeia. Basicamente é o seguinte, se isso tivesse acontecido aqui no Brasil, eu não ia ficar chocado, na moral. Não é que eu ache que o povo brasileiro é pior do que os outros. Mas é porque culturalmente aqui não só a malandragem faz parte da educação, muita gente aprende desde pequeno a ser malandro, como a malandragem é vista aqui no Brasil como algo positivo, o cara usou a pandemia para pedir um empréstimo ao governo da Geórgia. Ele estava alegando que tinha um negócio próprio, ele era empreendedor e ele estava sofrendo com o lockdown e que as 10 pessoas, os funcionários que trabalhavam na empresa dele, dependiam dele. Então ele fez esse pleito, ele queria uma grana do governo. Após ele conseguir a grana, o rapazinho usou o dinheiro, meu Deus do céu, o rapazinho usou o dinheiro para comprar uma raríssima carta de Pokémon, num valor de 57 mil dólares. Os Estados Unidos chegaram a emprestar 200 bi, nós estamos falando de B de bola, tá? 200 bi, bilhões para comerciantes, para empresários, visando evitar falências em massa no país. O dinheiro deveria ser usado em pagamento de salários, aluguéis dos imóveis, manutenção, às vezes tem um problema elétrico, um problema de gás, problema de encanamento e tal, etc, etc. E ele não fez isso, ele usou o dinheiro com uma carta de Pokémon. Mas veja bem, calma que a história fica um pouquinho pior. O camarada conseguiu 85 mil dólares. Esse foi o empréstimo que o governo da Georgia cedeu para ele. E ele torrou desses 85, 57 mil numa carta de Pokémon. Ele foi acusado de fraude. Aí você vai perguntar assim, mas qual é a fraude? Ele ter usado o dinheiro para uma coisa que não devia? Ele foi acusado de fraude porque ele não possuía comércio nenhum. Ele não tinha comércio, ele mentiu, ele não era empresário. E ele foi condenado, ele foi condenado por essa fraude. E a pena poderia chegar a 20 anos de cadeia. Porque lá fora o negócio é muito sério, muito sério. A gente viu um caso recente aqui de uma galerinha chove e fez umas maracutais aí. E eu acho que todo mundo já entendeu de quem eu estou falando. Mas para não dar problema para a minha cabeça, vamos deixar do jeito que está. Além disso tudo, ele poderia ser obrigado a pagar uma multa de 250 mil dólares devido a essa fraude. Olha só, o cara queria uma carta rara de Pokémon. Aí ele foi lá e mentiu para o governo da Geórgia. Conseguiu 85 mil dólares, gastou 57 nessa cartinha. E essa brincadeira poderia ter custado para ele 20 anos de cadeia, mais 250 mil dólares de multa. O Departamento da Justiça anunciou que após o acusado confessar e se declarar culpado, a sentença de 20 foi para 3 anos. Lembrando que 20 anos era o máximo. Não era algo assim que seria definitivo. Você fez isso há 20 anos. Poderia chegar a 20. Mas devido ao fato dele se declarar culpado, dele ter confessado o crime, eles deram uma sentença de 3 anos de prisão. Porém, é uma prisão federal. Ele vai para uma cadeia federal. O que significa? Ele não tem a menor possibilidade de condicional. Ele vai ter que cumprir os 3 anos de prisão dele. Após o cumprimento da pena, serão mais 3 anos, olha só, hein? Mais 3 anos de liberdade provisória sendo monitorado de perto por agentes federais. Além disso, ele vai ter que devolver os 85 mil que ele pegou. Mais uma multa de 10 mil dólares. Um adicional ao valor de 85. Ou seja, essa brincadeira de contar mentira e comprar uma cartinha de Pokémon por 57 mil custou a este cara 95 mil dólares, mais 3 anos da vida dele na cadeia federal e outros 3 sendo supervisionado muito de perto por agentes federais, numa liberdade condicional. Que legal, hein? Essa carta rara de Pokémon custou para esse camarada muito mais do que 57 mil dólares. O que vocês acharam dessa notícia? Bizarra, né? No meio de uma pandemia, o cara fazer isso na boa fé, esse dinheiro poderia ter sido usado para pessoas que realmente estavam precisando dele? E não só poderia como deveria, né? Mas é isso. Aqui onde eu moro, eu estou falando de Bolsa Família. Mas aqui no meu estado, teve, assim, não é um caso não, tá? Não é um casozinho isolado, não é duas, três pessoas não. Não é muita gente, mas muita gente mesmo, que ia para a faculdade, ia para a faculdade paga pelo papai, pela mamãe, papai, pelo papis, pela mamis. E essa galera usava, eles de alguma maneira conseguiram passar lá no escrutínio e eles entraram dentro de um sinal verde para receber o Bolsa Família. E aí o que esses alunos de direito, assim, que eu conheço é de direito, mas eu tenho certeza que isso aconteceu em outras áreas também. Mas, enfim, no direito, o que esses futuros advogados faziam com o dinheiro do Bolsa Família? Eles usavam para ir no bar tomar cerveja, para fazer festinha. É, isso acontecia aqui. E quando você questionava, né, porra, você está fazendo isso, cara? Por que você está fazendo isso? Ah, que se dane. O governo rouba a gente e vamos roubar de volta. Infelizmente, tem muita gente com essa mentalidade e não tem muito o que fazer a respeito, né? Porque isso daí eu acho que não é nem uma questão da escola ensinar, isso é uma questão de família. Isso vem de berço, isso vem da base familiar. Mas é isso aí. A gente está vendo uma notícia de fraude com carta de Pokémon, cara. Coisa bizarra, meu. Que negócio bizarro. Quando eu li essa notícia a primeira vez, eu ordei risada. É mais triste do que engraçada essa notícia. Enfim, é isso. Tem malandro e espertão em todo lugar do mundo. Em alguns lugares, eles vão para a cadeia. Em outros lugares, eles são inocentados. É, é isso. É a vida. Pessoal, abraço para todo mundo. Deus abençoe vocês. E até a próxima. Deus abençoe vocês.